O espaço coberto no meio da área verde se tornou uma verdadeira sala de aula Entre os alunos, donos de pousadas, guias de turismo, prestadores de serviços e moradores Todos com o mesmo objetivo, aprender mais sobre turismo A gente pôde aprender sobre receptividade, que é buscar o turista e mostrar a localidade ou o atrativo que eu tenho a oferecer O primeiro workshop de negócios em turismo foi realizado nesta pousada do distrito de Aldeia Velha, em Silva Jardim O evento teve a participação de palestrantes conceituados, entre eles o diretor do trem do Corcovado, Sávio Neves O turismo é feito de uma cadeia produtiva, nunca é feito de uma forma isolada Não adianta você ter um atrativo turístico aqui, uma pousada ou qualquer estabelecimento de hospedagem ali Se os dois não estiverem conectados A Aldeia Velha fica a cerca de 130 quilômetros da capital do Rio O turista que vem pra cá encontra muitas opções de lazer Incluindo a prática do rapel, passeios a cavalo, belíssimas cachoeiras e, claro, tudo em meio a muita natureza E esse refúgio ecológico atrai cada vez mais visitantes e movimenta a economia local Tiago é artesão e exemplo de empreendedor de sucesso Há dez anos ele investiu numa área de camping para receber os turistas e o negócio foi dando certo Com o passar do tempo ele construiu nove chaléis e agora está concluindo a obra de mais oito Estou fazendo mais chaléis porque está tendo demanda A dica é acreditar muito, acreditar em você mesmo e fazer um bom trabalho Fazer um bom trabalho em todos os sentidos Além da pousada do Tiago, a Aldeia Velha tem outras 15 De acordo com um levantamento feito pela Associação de Moradores Cerca de 80% da população local já tem o turismo como a principal fonte de renda Nós já tivemos a turismo, a agricultura no passado de banana, de laranja, de iame Nós temos a banana ainda que na agricultura é o forte, mas não passa de três a quatro Hoje o turismo ele dá uns 80% com certeza da fonte de renda O evento foi organizado pelo turismólogo Felipe Rocha em parceria com a Associação de Moradores O turismo ele é uma fonte de renda e geração de emprego de renda Que combate desigualdade social, que a gente pode trabalhar N situações de empregabilidade Que é um grande problema de Silva Jardim, através da atividade turística O diretor executivo do Rio CVB, uma fundação que atua na organização de eventos Explica que para que o crescimento do turismo seja autossustentável É preciso que a iniciativa privada estabeleça algumas metas E o apoio do poder público é fundamental O poder público, como você pode ajudar a atingir as metas de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 muda Entrou o novo ou repetiu mesmo, beleza, senta uma nova conversa dizendo Olha, nós, setor privado, que trazemos dinheiro, que pagamos impostos, que geramos empregos Temos essa construção aqui Eu acho assim, público tem que fazer estrada, tem que ter saúde, tem que ter educação E fazer parcerias com áreas culturais, parcerias com áreas de show, de festival, parceria Obrigado, gente! Obrigado!